A ameaça de despedimento de 50 mil professores e o corte de mil milhões de euros na educação está a levantar uma gigante onda de protesto junto da classe docente. Depois da manifestação da FENPROV de 26 de janeiro, a estrutura sindical liderada por Mário Nogueira solicitou reuniões com todos os partidos com assento parlamentar. Ontem foi recebido pelo Bloco de Esquerda. Esta tarde foi a vez do Partido Comunista que reiterou o total apoio à contestação dos professores e deixou um alerta. A defesa da escola pública é uma questão que não tem só a ver com os professores, com os alunos, com as famílias, mas também com a nossa sociedade, porque naturalmente uma sociedade, um país sem educação, sem cultura, sem escola pública, é um país de certeza mais pobre. Sempre as ditaduras consideram a educação, a cultura, como um problema que é preciso reprimir. Mário Nogueira espera reunir-se com os partidos da maioria parlamentar nos próximos dias, até porque há várias incoerências que o dirigente sindical gostaria de ver esclarecidas. Quando nos governos anteriores nós solicitávamos este tipo de rondas de reunião, por vezes eram até os primeiros partidos a reunir connosco, eram precisamente os partidos que hoje estão no poder e que nós possamos até tentar também perceber o que é que levou quem defendia a vinculação de professores a não praticar agora, quem recomendou que não se fizessem mega agrupamentos a avançar com eles em pleno ano letivo, quem era contra uma revisão curricular que acabava com uma disciplina e depois fizesse uma que acabou com várias. A FENPROF já anunciou uma semana de luto em todos os estabelecimentos de ensino público do país. Entre 18 e 22 de fevereiro, a Federação Sindical, afeta à CGTP, vai levar o protesto das ruas para dentro do recinto escolar.